O amanhã me era escuro Não sabia onde meu pensamento pôr Mas em toda aprovação Jesus proveu consolação Pois meu viver tornou mais forte o coração Foi assim Foi assim Que aprendi a ter confiança Em Cristo meu Senhor Foi assim Foi assim Que aprendi a depender Do amor de Deus Gente triste tenho visto Gente humilde e sem abrigo Gente só Sem lar Sem fé Sem paz E amor Mas em meio à solidão Em Cristo achei a solução Pois entreguei a minha vida Em suas mãos Graças dou por minhas dores E tormentos que enfrentei Através do meu sofrer Pude a fé compreender E sentir bem junto a mim O amor de Cristo a me guiar Em segurança No caminho rumo ao lar Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Que aprendi a ter confiança Em Cristo meu Senhor Foi assim Foi assim Que aprendi a depender Do amor de Deus Aprendi a depender Do amor de Deus De Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto